Então, primeiro alimento, frutas vermelhas. Todas as frutas vermelhas, morango, melancia, aí tem blueberry, goji berry, todas as frutas vermelhas, que tem a cor vermelha, elas têm umas substâncias que é autocianinas e as antocianinas, e as antocianinas são potentíssimos nos antioxidantes e anti-inflamatórios. Segundo alimento, frutas cítricas. As frutas cítricas são ricas em vitamina A, vitamina C, e flavonoides e carotenoides, que são também anti-inflamatórios e antioxidantes. Tudo o que te inflama faz com que libera radicais livres. Os radicais livres é aquilo que vai te envelhecendo mais rápido. O antioxidante é o que combate esse radical livre. Então, quando a gente fala sobre antioxidante, ele vai combater o radical livre e o que vai acontecer com você? Você não vai ter esse radical livre que vai te envelhecer rápido. Então, o antioxidante vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, envelhecimento das células e vai ajudar o seu exército a combater essa inflamação. Terceiro alimento, azeite de oliva. O azeite de oliva é extra virgem, de qualidade, de preferência, quanto mais jovem, melhor. Ele contém polifenóis, que é extremamente anti-inflamatórios. E o azeite de oliva, ele vai te dar saciedade, vai ajudar a controlar a sua compulsão alimentar. E ele é uma gordura fantástica para você utilizar no seu dia a dia, pensando, principalmente você que tem compulsão alimentar. Uma técnica muito legal, você que tem compulsão alimentar, hora que no meio da manhã, come uma colherzinha de chá de azeite, toma, e no meio da tarde, lá por volta das 5 horas também, ajuda bastante. Vai te dar uma saciedade. Quarto alimento, peixes ou o ômega 3, ou as sementes como chia, gergelim, linhaça. Essas sementes são ricas também em ômega 3. E o que o ômega 3 tem? O ômega 3, ele se converte em protetinas e resolvinas, que são enzimas, que são proteínas que vão ajudar a combater processos inflamatórios, vão proteger o sistema cardíaco, vão proteger seu sistema vascular, previne contra câncer, ajuda na memória, ajuda a prevenir contra Alzheimer, demência senil. É um poderosíssimo aliado e você pode utilizar o ômega 3 para o resto da sua vida. E aí, você melhorando tudo isso, como ele diminui muita inflamação, ômega 3 também ajuda em quem tem diabetes, quem tem resistência insulínica, síndrome metabólica, desses alimentos, tá? Ômega 3. Quinto alimento, vegetais verdes escuros. Os vegetais verdes escuros, eles são ricos em vitamina C, vitamina A e sulforafanos. Os sulforafanos e tem uma ação, gente, anti-inflamatória poderosíssima também. Se você consome, faz uma alimentação dessa, com todos os componentes anti-inflamatórios, gente, você não precisa tomar remédio para tirar a sua dor. Você vai viver com o sistema imunológico blindado. Claro, a não ser que seja uma inflamação aguda. Agora, se for crônica, vai te ajudar muito. Próximo alimento, abacate. O abacate, ele é rico em vitamina C, vitaminas do complexo B, vitamina E e, principalmente, beta-cisterol. Essa substância beta-cisterol do abacate, também potentíssima, anti-inflamatório e antioxidante, vai ajudar a limpar o seu organismo. E o abacate, como que ele vai te ajudar no emagrecimento? Também conferindo saciedade, uma fonte muito boa de gordura, que tem a digestão mais lenta, controla a sua compulsão alimentar e diminui a vontade de doce. E o abacate também ajuda na saúde intestinal, ajuda o seu intestino a funcionar melhor. Outro alimento. Chá verde. O chá verde, quem toma chá verde? Claro que não é todo mundo que pode tomar chá verde, tá? Quem tem pressão alta, tem que tomar cuidado com chá verde. Quem tem problema cardíaco, tem que tomar cuidado com chá verde. Mas o chá verde, ele contém polifenóis, que são também potentíssimos anti-inflamatórios. E o chá verde, ele tem ação diurética, ele ajuda a aumentar a temperatura corporal, então ele tem potencial termogênico e ele vai te dar mais energia, vai te dar um gás. Ajuda. Em algumas pessoas, ajuda também no intestino. Próximo alimento. Pimentas e pimentões. Pimentas e pimentões são ricos em capsaicina e quercetina. Essas substâncias também são anti-inflamatórias. E a pimenta também aumenta o metabolismo, aumenta o potencial termogênico, aumenta a temperatura corporal, faz com que o seu corpo gaste mais calorias. E claro, tem que tomar cuidado, tá gente? Tem tipo de pimenta que pode propiciar que surja a hemorróida. Se você tem hemorróida, tem que tomar cuidado com o pimenta. Mas o pimentão, mesmo você que tem hemorróida, normalmente não dá muito sintoma. Pode ser consumido e vai te ajudar bastante. Próximo alimento. Açafrão. Então, o açafrão, ele é riquíssimo em curcumina, anti-câncer, anti-envelhecimento, previne doenças da idade, previne Alzheimer e o açafrão acelera todas as fases de desintoxicação para que toxinas sejam eliminadas do seu corpo. Então, anti-inflamatório, faz detox, previne envelhecimento das células. Tem uma ilha na China, não, na Índia, na Índia, na Índia, é isso. Que eles queriam entender o porquê que aquela ilha tinha tantas pessoas centenárias, que viviam muito. E a base da alimentação dessas pessoas é nada mais, nada menos do que açafrão. Poderosíssimo antioxidante. E controla a obesidade e resistência insulínica também, tá? Próximo alimento. Cacau. O cacau, ele é riquíssimo em flavonoides e catequinas, que também são anti-inflamatórios. O cacau, né, se você consumir um chocolate aí acima de 85%, sabe uma dica? Se você tem muita vontade de doce, você coloca um cacau, um chocolatinho acima de 85%, de preferência sem açúcar, ou com algum dos adoçantes permitidos, como eu ensino para as minhas alunas, e você coloca aquele tabletinho na boca. O amargo inibe a papila gustativa do doce. Então, o cacau, chocolate acima de 85%, vai ter potencial anti-inflamatório, antioxidante, e vai ajudar a controlar a sua vontade de doce. E ajuda também a te relaxar. Próximo alimento. Tomate. Pois é. O tomate, ele é riquíssimo em licopeno, e o licopeno faz com que diminuam aquelas citocinas inflamatórias e as prostaglandinas. Esses dois, as citocinas inflamatórias junto com a prostaglandina, são os que mais vão propiciar a proliferação de células cancerígenas. Por isso é muito importante consumir o tomate. Vai ajudar bastante, tá? nesse trabalho de prevenção e como uma arma poderosa para blindar o seu exército, para te ajudar.